. 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 os caras ficarem enrolados aqui em baixo, eu acho mais válido a gente subir e ajudar eles de cima, principalmente de dentro daquela barraca, porque os bichos não vão pular na gente. Verdade, os carros estão dentro da barraca. Viu quantos zubinzinho veio por trás, quando veio aquele titã? É, mané. Teve que olhar pra trás, mané. A gente não consegue descer, não consegue nem tirar nada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O outro aqui? Não, faltou dois aqui Tá com o outro O outro aqui O outro aqui Reloadando aqui O que que traz Vamos lá. 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 É. Vamos lá. Eu não tenho nada de curtir. Ok. Ah, meu Deus. Tem algum outro... Vim aí, mané. Ah, oi! Wouer chegar lá, né? No sorriso, né? Tá tendo que de barco O ataque pra quem passa o fogo Vou botar fogo no outro Olha o fogo que vai preparar Talvez forte Ah, outro aqui em cima Ah, outro aqui em cima Tá tendo que ver Tá tendo que ver Deixa eu sair Boa Não precisa de um bi por trás em Matando Ah não, zumbi Tudo bem, tudo bem Tudo bem Ai, pegaram Pô, noma Cordão aí Pega tudo É Pega tudo Acabalha Correu, mané. Pô de caramba. Tá vindo de trás de novo. Beleza. Não tem nem sanguinho aqui. Pegou fogo. Pegou fogo. Morreu. Pegou fogo. Olha o gasolina. Viu. Vem. 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 Vem! Vem. Vem. As Cardenas. Vem. Jesus, não! Caramba! Caramba! O que é isso, mané? Tô acreditando. Caramba! 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 Conseguimos! Caramba! Conseguimos! Caramba! Caramba! Que principal! Caramba! Quero meeder. Caramba! É... Caramba! 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 E aí E aí E aí E aí Meu amigo Caralho Que isso Mané Caralho É muito zumbizinho Caralho 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 Que isso Passamos Caralho E aí E aí E aí E aí E aí E aí